Fala tio Chico, tudo bom? Seu lascado. E aí? No comando do pior canal do YouTube. É nóis. Tudo bom tio Chico? Tudo bom lindão. O tio Chico me responde uma coisa por gentileza, eu tenho, tô em dúvida aqui, que é o seguinte, eu vou trocar de moto logo, né? E eu tô entre a Versys 300 e a Himalaya, certo? Os dois esquisitos aí que me deixam em dúvida entre elas, né? São os pontos negativos, que seria a Versys ter muita carenagem, a suspensão dela na frente é curta, né? Eu vejo o pessoal reclamando, o banco complicado, né? E se você colocar um banco do Pedrinho, eu já vi muitos relatos de reclamações dos bancos, desses bancos, assim, Comfort, né? Não só do Pedrinho. Então eu fico nessa dúvida, porque eu quero uma moto potente, né? Estilo a Versys, só que esses pontos negativos, assim, me deixam um pouco inseguro. E a Himalaya naquela questão, né? Claro que eu vou pegar uma 2022, 2022, né? A mais nova aí, zero, já vai vir uma piada, será que vale a pena a Himalaya? Por ela ser uma moto um pouco mais fraca e tudo mais, entendeu? Eu fico nessa dúvida, porque o meu intuito com essa moto é o quê? Viajar, praticar camping, pegar estradas off, né? Então já deixa eu com uma pulga atrás da orelha com a Versys também, né? E eu vejo, dá pra ver, assim, que a Himalaya ganha nessa questão de off, que ela é um pouco mais preparada, ela dá uma impressão, certo? Me diz aí, por gentileza, o que você acharia, o que você, né, pegaria pra ter esse tipo de experiência aí? Claro que eu vou usar as duas no meu dia a dia também, né? Uma das duas. Isso é importante. Me dá uma dica aí, uma luz, por gentileza. Vou levar sua opinião aí muito, apesar muito nessa decisão aí. Valeu e desculpe pelo áudio meio longo aí. Jh, um beijo pra você. Eu vou cometer uma loucura agora. Lógico que eu nunca fiz isso. Eu não tô indicando, mas vou indicar mais ou menos. Mas é o seguinte. A minha indicação é assim, congela a minha indicação, porque eu ainda não testei a minha Himalaya já com o remapeamento. Eu vou tomar como base alguns proprietários de Himalaya que já rodaram aí mais 5 mil quilômetros com a moto remapeada e tá tudo certo, tudo ok. Pessoas que tem canal, pessoas que não tem canal, mas fizeram vídeos, tá? Rodaram mais 5 mil quilômetros, algumas menos. Mas todas que fizeram remapeamento. Outras que já compraram a moto remapeada também perceberam, não perceberam nenhum problema. Não tiveram queixas. Então, assim, não estou cravando. Pode comprar. Não tô falando pra todo mundo agora. Beleza, tá liberado. Liberou geral. Himalaya pra todo mundo. Deixa eu testar a minha. Eu vou testar em maio. Vou fazer um review e vou avaliar e vou dizer, galera... Porque eu conheço bem a Himalaya. Eu já viajei bastante e eu sei. Se ela estiver boa, eu vou dizer, galera, já foi. Um abraço. Pode comprar. Depois do remapeamento eu já desci o cacete na moto e a moto não pediu arrego. Ou eu vou dizer, galera, furada. Não comprem. Mas no seu caso, JH, vou pedir. Espere essa minha avaliação. Mas dentre as duas, nessa sua proposta, a Himalaya é mais interessante. Eu fiz esse disclaimer no início desse meu comentário. Pra deixar claro que eu ainda não avaliei a minha. Eu tô tomando como base avaliações de terceiros. Mas vendo essa sua necessidade, JH, é mais interessante a Himalaya. Lembrando, a Himalaya não dá pra viajar com garupa. Se você estiver pensando, ah, eu vou viajar com garupa. Esquece, velho. A Himalaya não dá pra viajar com garupa. É sofrível. Tá? É bem sofrível. A moto não aguenta, não. Ok? Então, se for pra você viajar solo, pra fazer seu acampamento, se você levar garupa, saiba que você não vai passar de 90 por hora. Você vai ficar noventinha ali com a moto, pedindo arrego desesperada e com toda a bagagem que você vai levar e 90 por hora. Se você se dispõe a isso, beleza. Leva tua garupa, vai ficar 90 por hora. E a Himalaya, você solo, viajando, fazendo suas trips aí, off-road, botando a moto aí pra pegar estrada, né, de terra, ela vai atender bem melhor do que a Versys. A Versys é uma crossover, cara. É uma moto pra rodovia. Ela não foi feita pro off. Por mais que ela tenha aquela cara, aquela pegada toda, ela não vai servir pra você no off. Não vai mesmo, tá? Você vai ter problema, vai ter problema com a moto. A própria estrutura da moto, carenagem, o custo de suspensão na dianteira, não vai atender a você. Então, foge dessa, não vai dar certo. Se você me dissesse, ó, vou viajar e vou pegar mais rodovia, tipo, vou pegar um pedacinho só de estrada de terra, mas nada demais. Não, pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô entendendo, você é um cara que quer acampar, quer desbravar, realmente não é a Versys. Pela primeira vez eu vou fazer a indicação que geralmente é a Versys, né, eu geralmente indico mais a Versys. A Himalayan é ideal pra essa sua trip aí. E vai te atender legal, você vai ficar bem satisfeito com a Himalayan nessa pegada. Se você realmente pegar uma moto nova, né, você vai ficar satisfeito. Você vai ver o quanto a Himalayan, ela tem um banco confortável. É uma moto muito limitada, ela tem uma cavalaria pequena, 24 e meio, né, cavalos. É uma moto bem limitadinha, porque a relação peso-potência não é boa. Ela é uma moto muito pesada e de baixa cavalaria, então ela acaba sendo uma moto mais de 200 quilos com todos os, em ordem de marcha, né, com todos os fluidos e tudo mais. Ela acaba sendo uma moto bem pesada. Então ela acaba não tendo uma eficiência tão boa assim quando se fala em cavalaria, né, potência. Então por isso, agora ela tem um torque muito bom. Então pra isso ela é legal. Quando você vai pra um off-road, ela tem torque mesmo, um tratorzinho. Então isso é que é legal da Himalayan. Então ela vai te atender legal, tá? Então eu só peço que você espere até maio pra eu fazer a minha avaliação e eu ter a tranquilidade de indicar pros inscritos ou não a Himalayan. Mas já adiantando alguma coisa, dizendo do que eu vi de terceiros, a moto tá ok depois do remapeamento e a zero quilômetro também não deram mais aquele problema de cabeçote, né. Pelo menos as que foram vendidas desde dezembro não apresentaram mais o problema. E lembrando que o remapeamento foi anunciado em dezembro de 2021. Eu estou falando agora no meio, no dia 15 de abril. Então não teve mais relato assim como antes. Era escandaloso, né. O problema de trinca no cabeçote, de trinca no descompressão, né. O problema da pré-detonação não foi mais relatado. Então ponto positivo. Mas sugiro que você aguarde até maio, tá, pra eu fazer o teste. Agora, cara, você vai se divertir com a Himalayan, viu? Opa, tio Chico, fico muito grato por você ter respondido lá na live. E eu gostaria de fazer outro questionamento aí, se possível. Manda aí. Você teria alguma outra moto pra indicar, né, fora a XRE? Porque eu não sou muito chegado na XRE. Gostei muito dela quando lançou. Achei muito linda. Mas hoje em dia você andar com uma XRE, você andar com um alvo nas costas, praticamente, né. Então, você teria alguma outra moto pra estar indicando, mesmo que seja uma semi-nova? Pra estar fazendo esses tipos de viagens, pegando off, pegando estrada, né. Rodovia aí. Teria alguma outra moto aí pra indicar? Eu indico a Lander, tá? Lander. Não tem outra não, velho. Nessa faixa de preço que você quer, a Lander. Tá? A Himalayan e a Lander. A Lander vai te atender bem pra caramba, velho, também. A Lander é a mesma pegada da Himalayan, só que é mais leve. É mais fraca do que a Himalayan. Bem mais fraca. Torque mais fraca, a bateria mais fraca, só que ela é mais leve. Então, ela tem uma relação peso-potência boa. Vai te atender bem. Meu amigo Marcão Motovlog fez vários campings. Foi pra botar uma moto no mato, na terra. Foi de Lander. Resolveu. Fez um monte de viagem aí. Fez um monte de rolê, acampou. Foi com a Lander dele. Tinha uma Lander toda equipadinha e fez isso. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.